E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RivelSlogadê, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10, em vez disso que você mais gosta aqui, local, RivelSlogadê, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas, insana rapaziadinha, bora lá reagir, e vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, irmãs flow. E aí pessoal, é o que é agora? Essa é a esperança, eu não tenho ego, na verdade eu tenho autoconfiança, ego é o que eu posso ter, a diferença mano entre nós, é que eu posso a minhas cara, sempre vou elevar minha voz, esses caras sempre que me julgam, tudo bem, mamada, vou na fé, apontar o tempo, sua pulga, vai parar embaixo do meu pé! 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Então agora você é o seu antireflexo, mano Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu? É verdadeiro Você é a rainha do tio Loli Tomou 2x0 pra mim o ano inteiro Então não para Eu queria um novo, você quis o mesmo, por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você, gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado, meu mano, na humildade, você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica, ele começa a mudar de personalidade Chama-te rainha do Tchulala, então agora passamos assim Pode citar toda a minha história, porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha, aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita, só grita, de que nada se arruma Mil e uma personalidades, a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué! Leão de qualquer uma, tudo bem Sabe que agora não manda, pode ter certeza a diferença de nível Eu li você e na palavra, mas pode ter certeza, não é invencível A diferença entre nós é que a minha rima é louca Eu grito o quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Oh, oh, oh Oh, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho, acelera um pouco Depois ela fala, eu sou mulher Grita pra mim Oh, 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 oh Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra ele fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho e vê se você aumenta o nível Oh, 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 oh Hein? Oh, 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 oh Vem pra fornalho mano Vai perder pra mim no aquietro do cabelozinho Já visei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho vai tomar no... A diferença em nós É que nessa eu dou bem trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou por seta pra caralho Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! 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 Bom, 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 bom! 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 Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Vai transportar O meu estilo é fazer minha vida, é falar de ódio ou falar de vida e no final natalino O meu estilo é fazer um substituto Você tá ligado truta? Eu vim no intuito E nas suas imãs eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré é que você é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma, tá inibida Tô hospitalizado, pra batalha eu trago vida Valor de isopor, eu tô mando pago reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então... Cê sabe mano que agora eu já faço meu free Cê não é substituto, beleza tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco, cê não nasceu pra jogar Então calma, que agora eu vou drobando nesse beat Cê sabe mano que o verso cê põe no refit Até porque hoje aqui mano eu tô na ação Primeiramente satisfação te levo como inspiração Mas cê calma que hoje aqui o verso é perfeito Inspiração ou não, essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Te bater novo, você sabe muito bem que fuma rima é merda Por isso, você não me tirou por causa da lourinha Você se fudou porque senão pra que eu só queda Então cê calma, só rima merda Por isso eu vou chegando, cê sabe que eu chego Eu invasco o duplame, onde você tá fudida Porque você acabou de cair no topo de um pariscente Tudo bem, só que eu não penso de tudo mano Pode ter certeza que na batida não é ligeiro Até porque mano, pode ter certeza que eu tô Protegido é meu mano e honrando meu terreiro Ele fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família eu vou te acertar primeiro Eu tô indo pra que eu vou te acertar primeiro Eu faço isso, quero ver que eu acertar o zone da sombra Eu tô deixar o duplame, onde você vira meu fã Você me afastou primeiro Então cê calma, eu vou chegando E passo, vocês sabem ser a longbra Você me aceitar primeiro, se fuder Eu faço isso, quero ver que eu acerte ao zone da sombra Eu me metciando por isso que eu vou chegando Você sabe onde cê vira meu fã É que eu vou juntando, não é a força da amizade É discurso, não ajuntos, meu Você prefere, a benca Tudo bem, só que na batida eu não me acabo Eu chamo a luta, eu sou tipo um soruto Minha rima vai fazer você tomar um homem-rabo Aê, ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um mangá Eu te pato, te traz pra frente Nossa, que mundo amadora Eu vou chegando um monstro Minha rima é duradora Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou naruto Você é porudo, MC, mochinha Caralho Eu que sou mochinha, tá panguando Que eu saiba, chegou a 10 meses Eu tô rimando mais de 6 anos Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota Filho do demônio, assassino, não tem Sou a tribuna, assassino, eu sou o que dou na rosa Vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, rapaziada Tudo de vez em ter vídeo novo aqui, pessoal, bora E ela vem falando, ela vem gritando o cante Olha só que engraçado, puxou essa pedeira Sabe, eu sou indigente, é vergonha que você quer Hoje a Levisky senta no tridente Ele fala de interno, tudo que eu mando agora ir pra Só que no final de tudo, mano, eu tô de plano Porque eu tenho certeza que nessa hora que eu vou ir matar Falou de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do fonte, ver uma na rosa Esse é o inferno da Levisky É o Levisky, ele é mó edinosa Tem cara de chupido, também cara de chacota Tem velho, encantado, tu vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Tá passando até tudo de vila Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar contra o MCB Você é cara loki, você não é undershop Tu parece o índio que casa na casa Com a colher no Tik Tok Pra porra que tu é feio Né não? Fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee E na cara não passa Cante o mano vai suar aqui e hoje você passa Ai meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee, clone frustrado do treca E na cara não passa E eu sou pastor, meu terceiro cara Hoje você é só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou um índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu falo do seu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Provando que hoje aqui você tava só Olha como é que eu chego meu quarto Cê sabe que hoje você tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano que você não é um breja Falante índio, hoje aqui se fodeu Você tá na ponta do meu ar que flecha A portada que flecha Esse cara não presta Eu sou um cara que não é tranco Eu só tô fazendo banho na floresta Tá ligado? Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de fim Vou matar, vou decolar, vou espartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o que já ouviu Só que meu parceiro você é escroto Realmente é o melhor rap que eu já vi Depois de todos os outros Ah, o que é que é do meu parceiro Por isso eu vou chegando O aqui hoje tá latiado Ah, é o pânico na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito escroto Os que tava caçomara Subir e assumir o que nunca somaram O que é que tava no fundo do poço É porque agora Tá ligado, mano Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração não marca a parte Então não tem rap no poço Eu não faço isso pro pux Sou o que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi É me derramar, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia a gravidade é invertida Você tá no fundo do poço, tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza Então não puxa no balde quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulho é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capojo Realmente o balde quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo vai estar embaixo Tá entendendo, meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Como eu conto com a sorte Tá ligado, mano, esse é o pote Na sorte tu dirá o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com as lança-fortes Ele tá acelerado, ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer de só grande idade Para de data J e cheira, tô caindo Sei que é frieza Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal É entrada e é sobremesa, tio De quem? Você nem tá jantando Pega a visão, parceiro Que você tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor Pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou um rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Você vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu gosto de esperança Seu crítico Minha comida Desperta lembrança Eu não li o Pequeno príncipe Isso faz eu que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou gladiador Como eu te disse Nessa vida Só matei Você é gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Presta de mim Que seu assassinato É Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou gladiador Manda outro leão pra arena Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Você gosta de se fazer O suficiente Parceiro Se faz necessário Já sabe como Que é da vida Porque agora Todos os versos são fútil Você já sabe Qual a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvação nessas vidas Tô tentando salvação na cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Você quer a verdade? Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Chupit não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro Quando eu faço um recorde Eu vim do geto Eu vim do geto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que que tá me tentando? Tem que ter jeito que eu entro realmente Não adianta, pessoal Hoje, que você soube na frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha riva Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara Classudo Palma do Barreto E pra mim quero o grito Pôs, sai com o que eu me sinto Ninguém te socorre Você é um mosquito Se eu bato palma Você morre Você tá entendendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Você anda mais rápido É? Tá legal, mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornei longos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem vontade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora O rap não é pra você Vai ver que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando Que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer, meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rio Eu garanto que eu tenho muito mais do que minha fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda e não der Não E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual o jovem 10 Vou mudar minha vida Eu vou te crer, meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um Deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí Eu não posso fazer mais nada Você é um Deus, parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí O bagulho é louco Quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo Em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É, então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé One Piece existe E meu parceiro A história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pena é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cada em lugares que eu não fui feito Sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que tá acontecendo na história Eu já tô morso Esse platéia pegando fogo Rápido No ambiente Eu sou uma mariposa Da vinte pudem Como se fosse uma raposa Você é a raposa Devolou meu aliado Enfia nove cauda Para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato o black Fazendo um partido Um fora Oh, 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 oh Nunca sinto um for a Oh, oh, oh Isso é crap, crap Você foi perder Não foi um homem Foi um moleque Só que você não fez rap Não tá perante os bens Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser mais dez Viva de 3, 2, 1, viva! Você tem certeza, você tem certeza que é um dois dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se você pensa, já virou pra cá Você falou de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou mais ex, eu conto o seu veredito Mas parte dessa boda é como praga do Egito A praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repito a rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o mais ex, se eu me entendi, olha a obra Joguei o meu cajado e ainda gritei, olha a cobra É, você evitou, olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra, sem caô Festa junina Olha a MC bom Já passou Eu acho que cê é inveja do flow Que eu sei fazer, por isso que você não faz Mas tudo bem, que não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você, eu não entendi que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta, tá vindo, nem isso cê consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato, cê é bruxado Cê não entendeu, quem é seu instintivo Você quer fazer Detroit, cê vai aprender comigo Cê fez aqui, não dá E agora que você se fode Puto nunca vai, tem a Fit não pode E o Tobi vai apoiar pra raiga do Detroit Então calma, calma, calma Que eu faço improvisação O Tobi que vai chegando e alcança o seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo confiar o Brenos engraçado Cê também não, aê Vem que vem Se eu virar meu mano, que eu mando a Queen eu vou bem Raia do Detroit, nada, nada, nada Quem é o Black Panther, nem fala da porra Vem quem quer Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui no meu bom free Puto nunca vai, tem a Fit não pode Batei a raia do Detroit Você é um cuzão Já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com um anão Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui eu vou raga no meio E com o campeão Não pergunto o tempo ou faço a mão Esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse tom Igual o pai eu faço um som Faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro Que fazer um flé de lei Deixa eu entregar o vídeo com o certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora Headshot Faça o acerto O que eu vou fazer Essa levada Você fica até parado Faça a quimaca improvisada Você não arruma nada Sabe por que você não está entendido Você não é um exemplo de fazer um gol É um exemplo a não ser seguido Tá Sabe que nessa você está por horrores Mas no seu questão é É Instagram que você gosta de seguidores É da hora estar na final com o JP E ver que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano Lá no regional Em 2018 Era dois moleques afoitos Mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Então tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Você sabe que ela é feita de matar ou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas desse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá Fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se junta o que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano Eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro Que eu ainda chuto da estrada Pô Beat Vibe Não Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Eu vou trazer a prova disso nesse fim Ah então Ah questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de que? De rir? Oh Não me enxame o ringa Vou te matar de rica Igual a bomba do Coringa Oh Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa Oh 3, 2, 1 Rima Não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme E deu-se Eu mando a realidade Verso com verso Ataque e resposta De verdade Não parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação de mão da rima Mal que se fudeu Você não percebeu? Já era crau que você perdeu No momento Achar que você era boa Eu perdi muito o meu tempo Mas não sei nada Na essência Eu perco o meu tempo E você ganha experiência Não é vivência Não é por você Porque te olhar É falta de inteligência Mas você entendeu Realmente essa fosta Você perdeu muito tempo Mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Eu não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima Por isso mesmo Que eu venho aqui Faço chacina Só que parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Cê esqueceu Que quer ser um MC Por isso mesmo Não mantenha sua esperança Sinceramente Cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu tambor Agora dança Pra você entender Que cê vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo Que agora Não se espera Eu mando bem E agora Que a minha zima Você vai além Eu mando um patalete No final Falo gang gang Vá Cê entender que é assim Sinceramente A Maria Vai casar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide E o primeiro seu novo filho Que que, que que, que que, que que, ei, 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 oh, 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 calma lá, calma lá, calma Vigilão, 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 vigilão Ele tem um novo filho, calma, é certa, cagacidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então cê, calma, vigilão, 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 vigilão O que eu tô no meu já passa, porque eu tô no meu se salva Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da norte Eu a praga da Brasilândia Eu vou fazer um rato Eu vou fazer um rato Você tá me fiel Até porque hoje não bate Pobate, você calma Que eu chego a cabuxa, meu gatilho Então você calma, meu parceiro Você é irrelevante Na batalha você sabe Que eu não rimo como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando um spin de voo Eu sou filho do Kant Nunca ouviu Pra ir ao seu Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá popo? Por isso eu provo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não é sempre ganha tirar É só na rima Que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão Pra cima é comemoração Então eu tô fazendo A comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza Que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Você torce pra quem torce Eu pra quem tava Quando você tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo Quando você venceu E não quando você tava sendo uma guerreira Amor Eu tô na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda A medalha Pra esses bois Estafados Que eles atirem Trabalhador Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço Nesse fogo aqui em cima Sem chorar quem tá risada E quando você tiver Tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudirem Que minhas contas Em casa já vai tá faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando Caxa é os cara que me deteva Ooooooooooooo E aí, e aí Ah, ah Pode dar mesmo Ei 2, 3, 2, 1 Rima Pode dar mesmo É que cê acha Que só você paga suas contas Tá vivendo E isso tá maneiro Eu aprendi que ri É bom Mas ri de tudo E chora da tristeza Dos outros aí de desespero Porra Então sem vez E aprende Não é porque eu tô no topo Que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre fala em proporção E falar em união E aí Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso A palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união Hoje em dia virou utopia Virou utopia Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Então rapazadinha Foram exatamente aqui 34 minutos reagindo Agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs aqui no canal Rima o slogan de rapazadinha Todo dia vai ter vídeo novo aqui De 3 a 7 vídeos por dia Reagindo a várias batalhas aqui Junto com vocês É isso Apesar de estarmos juntos É nóis Falou RimaSolo HD